Oi, parabéns a você. Oi, nessa data, querida. Oi, muitas felicidades, muitos anos de vida. Olá, divos e divas! O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Porque nele, vamos falar do aniversário de uma das personalidades mais amadas e mais famosas do Brasil que infelizmente já não está mais entre nós. Mas estará presente eternamente em nossos corações. A rainha da TV brasileira, a Hebe Camargo, tá? Vocês pedem muito, né, um vídeo sobre a Hebe Camargo aqui no canal. Sim, já falamos da Mariah Carey na Hebe. Vem rapidinho, dá o anjo pra ela. Eu nunca vi uma estrela como a Mariah ser tão próxima do público. Mas não falamos só da Hebe. É, nunca fizemos um vídeo específico pra Hebe Camargo. Que é uma grande inspiração aí, como apresentadora, como atriz. E até mesmo para as drag queens, como Lorelay Fox. Pois é, gente, uma grande inspiração. Não tem quem não goste da Hebe, né. Famosa pelos seus selinhos, pelo carisma, os programas de segunda-feira à noite. Verdade. Enfim, a Hebe, gente. No auge dos seus 80 anos de idade, fez algumas comemorações. Porém, a maior delas, a Cereja do Bólos, tá, dessa comemoração, foi na Disney, Fih. Gente, a Hebe fez o aniversário de 80 anos na Disney. Aí eu fui ver o Xereque. E levou um monte. Um monte, gente, tá? A Hebe correu para que Larissa Manoela caminhasse hoje na Disney. Exatamente. Por isso que no vídeo de hoje, vamos falar do aniversário da Hebe de 80 anos na Disney. I love you, Nicki. Que assim, gente, é icônico. Esse aniversário é icônico. E muita felicidade. E muitos anos de vida. Oi, parabéns pra você. Oi, nessa data, querida. Eu sou rica! E como sempre acontecia lá no passado, todas as festas de aniversário passavam no Domingo Legal. Sim, principalmente quem era do SBT, né. Eles faziam uma reportagem completa. A gente já viu que foi lá. Capaz da Sasha também ter ido. Mas o da Hebe recebeu um grande destaque, é claro. É, gente. Domingo Legal reprisou aí, né, em homenagem à Hebe um tempo atrás já, o aniversário dela. Vamos começar a ver a reportagem? Porque já começa muito bom. Já começa a Hebe na posição do Cristo Redentor em cima de um bolo. Isso aqui é uma outra festa dela, anterior, a da Disney, essa. Essa, hein. É porque assim, a Hebe comemorou várias vezes. E uma das festas foi com esse bolo. Isso é um bolo, tá, gente? Não são imagens reais, né. Gente rica comemora várias vezes, tá? Gente rica comemora várias vezes. O que você tá pensando assim? Ai, o que tem de mais? Esse bolinho é um bonequinho aí de braço aberto com uma escadinha? Presta atenção! Ai, gente. Passei 80 anos, é uma delícia. Nunca acaba o bolo. Uma escada… Pra Hebe chegar nessa escada, ela demorou cinco dias pra subir essa escada vela. Olha… Imagina pra ela descer. Imagina pra Hebe descer numa escada desse tamanho real. Pelo corrimão. Olha! É imenso o bolo! Ela fala uma coisa muito importante, ó. É porque a Hebe, ela tá narrando o vlog dela, tá? Sim, ela é vlogueira, é youtuber, youtuber. Ai, gente, fazer 80 anos é uma delícia, pode acreditar. Ai, ela só começa se lamentando. Ai, gente… A gente, com 30 e pouco, já tá cansada. Mas não 80 anos, mas a Hebe é uma maravilha, é uma delícia. A Hebe tá amando, gente. Amando. Mas olha, quando você tem ao seu redor pessoas, amigas, queridas festejando, aí… Só a famosa. Você viu que a Angélica tava aí, o Luciano Huck tava também. Arrões de festa, que eles sempre estão nas festas aí, dos famosos. O Otávio Mesquita também, com certeza, tava aqui enchendo o saco. E o Amori Júnior também. Com certeza! Ela deu uma mensagem, ó. 80 anos, mas comemorar com os amigos. Alegria, né. Pessoas amadas em volta. E ela abraçando todos os… A Hebe, ela abraça todos os convidados. Ela não dá aquele tchauzinho de longe. Não, não. Ela não é que nem a gente. Não, a gente, né. Ela já faz tudo certinho. Fica melhor ainda, aí você quer fazer sempre 80 anos, toda hora. Aí você vê que ela abraçou o Ká. E aquelas pessoas, aquelas tias que abraçam o convidado. Ai, na câmera, ó, esse aqui é meu cunhado. Esse aqui eu vi crescer. É, esse eu vi crescer. Aí bate, aquele perfume, aquele perfume… Para! Aquele talco, né, meninas. Agora vamos pro aeroporto, porque, gente, ela… No aeroporto tem a sala VIP do aeroporto. Ela forrou de gente a área VIP do aeroporto. Olha isso! Pra fechar as comemorações com chave de olho, Eu resolvi chamar meus amigos e embarcar… Penteado da Hebe, né. Olha como ela embarcou pra Disney, gente. Chique, chique, chique. Olha como ela embarcou. Ela montou um penteado pra pegar o avião. Chique, era o look dela, né. E você viu que ela chamou alguns amigos, lotado, ó, lotado. Encantado da Disney. Porque de vez em quando dá uma vontade de voltar a ser criança, né. Ai, de vez em quando não, Hebe. Todo dia dá vontade de voltar a ser criança nessa situação, né. Porque a gente, criança, a gente não foi pra Disney, então… Não, a gente foi depois de velha, né. Até adulto mesmo. E eu queria saber se ela pagou pra todo mundo aí, pra ir pra Disney com ela. Será que ela pagou a passagem, hospedagem, tudo? E essa da ponta parece a Zilu, ó. Parece a Zilu. Mesmo com a Agena de Tortisa, não parece a Zilu. Será que a Zilu foi, gente? Tem cara de confiar. Fazer 80 anos, me dá alguns direitos, vocês não acham? Dá alguns direitos da ela, e oferecendo a champanha pra todo mundo. A Hebe é muito humilde, vai servir as pessoas com seus convidados, seus amigos. Pra já entrar no avião manguaçada. Porque ela não quer entrar sozinha, então ela… Com a champanha, com a champanha. E tem gente que também é desses, né. Essa que ela tava numa ligação, ó. Mas tem que atender a Hebe, né, gente. A dona da festa. Mas eu vou me divertir como uma criança, vocês vão ver. Vocês são responsáveis por essa minha trajetória. É, o youtuber agradeceram os seguidores, né. Vocês são responsáveis por tudo isso, gente. Hebe é a primeira blogueira. E ela aponta com o copinho na mão, ó. Ela não solta o copinho. E agradeceram a Humilde, gente. É isso, é isso. É isso, é. Podia ter chamada a gente pra Disney junto? Podia, a Hebe. Poxa vida, ó. Aqui ela já chegou na Jeansday, gente. É, no avião ela não quis gravar nada, porque tá cansada. Não, cansada. Ela se dopou de champanhe pra dormir, né, gente. Mas ela já chegou assim, trabalhada. Porque ela já está com luvas do Mickey. A Hebe é aquele tipo de pessoa que chega na Disney e já entra na lojinha e compra ou a orelha ou a luva. E ela já comprou uma luva. Ai, não tinha luva quando a gente foi. Ai, fiquei chateada. Nossa, eu vou andar com essa mão parqueteira pra saber se eu for. Vamos ver o que ela tá falando do carro aqui, vamos ver. Esse carro aqui nasceu no ano que eu nasci. Olha que coincidência. E ele tá tão bem conservado. Uma coincidência, né. Ela encontrou lá um carro… Não, 1929. Só que aí ela fala, ó. O carro está exatamente que nem eu, ó. Bem conservado. E ele tá tão bem conservado quanto, né… Quanto velho. Quero falar, mas… Olha, Cadillac, 1929. Mas já falou, né. E assim, não teve motivo nenhum pra ela mostrar esse carro. Ela só viu o carro… Vou mostrar esse carro, só por causa da idade dela. É pra falar que ela tá conservada, que nem o carro, tá? Ai, tem um carro do High School Musical, gente. A gente não assistiu nenhum desses desfiles quando a gente foi lá, gente. Tá chovendo. Tudo cagou. Tudo cagou na nossa vez de… Nossa vez era a pandemia, então não ia fazer nada. Tinha errado lá, mas eu dancei atrás do carro. Ai, 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 ai… Você acha que eu não vou dançar na parada da Jeans Day? Nossa, é o High School 3. Tava voltado lá. A Abby nem sabe o que é isso aqui. Ela nem sabe, ela só filmou. Não, o High School, do dois pra baixo, já é só a ladeira abaixo. E ela filmando, mostrando tudo, ó, pros seguidores, né. O Walt Disney, né. O Filho Santos dos Estados Unidos. É basicamente isso, é basicamente isso. Para viver fortes emoções, mergulhamos no clima de terror. E ela faz uma narração, né. E a Abby já chegou e já foi pro negócio de terror. E do jeito que ela fala, né… Para viver fortes emoções, mergulhamos num clima de terror. Parece que ela tá voltando pro Brasil, né. Parece que ela tá voltando. E a fila tá imensa. Você acha que a Abby vai pegar a fila? Ela tem o Fast Pass. Ela passou, ó. Que é aquele ingresso que você passa na ficha de todo mundo. Giga aniversariante. A Hollywood Tower, vocês não têm ideia do que é Hollywood Tower. Que no meu português, significa elevador que despenca, que despenca mesmo. Elevador que despenca. Essa é a tradução dela. Ah, gente… Hollywood Tower… Torre que cai. É o elevador que despenca. E é assim que a gente descreve pros outros. Exatamente. É uma torre lá que cai. E assim, gente, essa torre, quando inaugurou, a Eliana foi… Todo mundo foi nessa torre. Esfregaram a nossa cara de criança. E a Abby, ela também foi. Só que essa torre, nem a gente tem coragem de ir. Porque ela é muito alta, despenca. Ele não tem, tá? Eu iria. Ai, eu não gosto, eu não gosto… Mas a Abby, com 80 anos, ela foi, gente, na torre que despenca. Será que ela foi, Eduardo? Eu acho que ela foi. Mas tudo com muita segurança. Eu digo pra vocês, quando eu digo, é porque é verdade. Eu fui na torre, é um terror, mas é engraçado… É um terror, mas é engraçado. Ela não filmou ela ainda. Não pode filmar, será? Será que não pode? Mas ela trouxe provas de que ela foi aí, ó lá, ó. E a foto, e ela tá com a luva do Mickey. Ela não tira a luva do Mickey. A prova do que? Olha ela gritando, gente. Ó, eu, você e a Lorelay na Disney. A Lorelay no meio, eu e você, ó. É claramente isso, 2009. É terror. É, 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 é. Ufa! Primeiro dia rendeu, é. Nossa, ela demorou só um dia. Isso, só um dia! Só um dia, Abby! A emoção foi tão grande, da Torre que a Flamengo é a melhor gente pro hotel. É que às vezes ela chegou direto do aeroporto e já foi pro parque. É nervosa, assim, animadíssima. Vamos ver o que ela fez nos outros dias. Fiquei cansada? Que nada! No dia seguinte, a diversão foi maior ainda na Universal Studios. Onde a palavra emoção pode ter todos os significados. Por exemplo, pra quem sempre quis ter a emoção de pular pra dentro da tela e ser um herói num filme cheio de ação, aqui dá pra viver aventuras cinematográficas. Ai, quem passou esse texto pra Abby ler, gente? Que texto ruim! Ficou muito mecanizado. Nossa, ela tá até chateada. Ela tá chateadíssima. A vibe meio assim… Não, o look dela é esotérico. Esotérico! Ela tá esotérica na Disney. E, gente, você leva aquele monte de gente pra Disney. É óbvio que não dá pra você andar com todo mundo. Então cada convidado foi fazer o que quis. Foi pra um lugar, tá? É, pra falar cada um pra um lado. Ai, eu fui ver o Xeréque… Ai, eu fui ver o Xeréque… Ai, tô certíssima, gente. E o clão, ó… É, rainha. O Xeréque, em terceira dimensão, ele me viu assim… Daí fez assim… Oi, Abby! Oi, Abby! E a Abby, ela acreditou que foi pra ela. É chique. Só uma animação, ela achou que foi pra ela. É, gente, no show da Divapop, né. A Divapop olha ali pra centenas de pessoas, mas a gente acha que é pra gente. Não, a Madonna olhou nos meus olhos, gente. Ela juro que olhou nos meus olhos. Foi barbo, foi barbo. Foi barbo, foi barbo. Foi barbo, é que é do interior, né. Se você acha mais emocionante encontrar personagens inesquecíveis é só passear pelas ruas. Mas olha, cuidado, hein. Parece que é muito simples. Os vilões também andam à solta por aqui. Olha, o tubarão engolindo a criança, os vilões. Olha o que os pais querem fazer com as crianças. Gente, você tá lá na hora… Ai, eu gosto dessas coisas interativas. Eu já falei aqui que eu adoro… Ai, adoro, gente. Com aceducha ainda. Nossa, eu ia enfiar minha mãe aqui dentro. Tum, tum, tum… Ai, ela foi igual… Ela fez a interação, ó, tá vendo? É coisa de tia, gente. É coisa de tia. Mas, gente… Mas a gente vai ficando um pouco mais velhos, né? Sim. A gente vai percebendo que a vida é só uma. Então tem que aproveitar mesmo. E não é uma coisa ruim você falar que você tá ficando mais velho. Que a Hebe já era velha. É normal, gente. E só fica velho quem viveu grandes emoções na vida. Exato. E a Hebe com a cabeça dentro da boca de um tubarão. Quem diria que você ia ver essa imagem da Hebe Camargo dentro da cabeça do tubarão, gente? Tum, 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 tum… Você pode ser atacado dentro do tubarão. Ele é bravo! Ele é bravo! Ela pedindo socorro. Ele é bravo, ele é bravo! Gente, esse aqui, ó, é o principal parque da Disney. É o Magic Kingdom, o Reino Mágico. Você vê que ela já saiu da Universal, voltou pra Disney, a Hebe. Ela está confusa. Ela tá indo… Nós estamos aqui. Quero ver se vocês são espertos. Adivinha quem que eu vou encontrar aqui nesse parque? Pausa, pausa, pausa. Quem você acha que ela vai encontrar? Vamos ver se vocês são espertos. Se fosse hoje em dia, a gente já pensaria ou a Larissa Emanuela, ou a mãe dela. Sim, que vivem lá, basicamente, né. Mas na época, quem você vai pensar? A Xuxa, talvez. É, gente rica, né. A Zilu, que ela levou no avião. Quem será? Quem será? Gente, tô animada. Vamos lá. Vamos ver se vocês são espertos, hein. Tá chegando? Ai, ela vai encontrar com o Mickey! Ela vai encontrar com o Mickey. Gente, a fila pro Mickey é imensa. Só que a Hebe tem o Mickey só pra ela. É exclusivo? O Mickey que veio até ela, viu? O Mickey veio até ela… Porque ela não é obrigada, né. Ela não é obrigada. Agora vamos ver o que duas estrelas conversam quando se encontram. A mesma situação que a Sandy passou com a Mariah. Bem, hoje nós vamos descobrir o que duas estrelas conversam quando elas se encontram antes do show. Vai a Hebe passar com o Mickey. Mickey! Ai, amor, my life! Ai, amor, my life! Ela misturou o inglês com o português para que o público entenda o que ela tá falando comigo. Lenda, lenda, lenda. Quase que a cabeça do Mickey cai. É, mas ele tá emocionado. Ela abraça, quase que o boneco cai. I love you! I love you, Mickey! All the world loves you! All the world loves you! Todo mundo, todo mundo. Todo mundo! Ó, bateu na nariz dele. Saudade, um tapão nele. E o Corners pergunta, olha, beijou ele. E aí, ele quer beijar todo mundo. Ela não relou na boca dele, você viu que ela não teve respeito. Vai por boca? Mickey é um personagem infantil. Vamos dançar, né. Do nada, do nada! Vamos dançar, você abre… Vamos dançar. Primeiro em conta, a Hebe é assim, a Hebe é rápido, ó. Beijou, vamos dançar. Vamos dançar. Mas aqui ela… Gente, isso aqui é tudo pro vlog. Ela tá criando conteúdo, ela tá gerando conteúdo pro vlog. É, não é apenas ir se divertir. Ela tá criando conteúdo pro SBT, pro programa dela, pro Domingo Legal. Ela alimentou a rede inteira. Ele é acessível, olha. Ah, ele é acessível! Ela usou o meme dela, da Mariah Carey, do Anjo. Como ele é acessível, olha ali. Que acessível! Que acessível! A Hebe usava já os próprios memes. Rainha, gente, rainha. O próprio vocabulário dela. Vou vir aqui pra Disney, pra encontrar o homem da minha vida. Finalmente encontrei a criatura que vai levar meu corpo e meu coração. Caralho, a Hebe deu em cima do Mickey, que era realmente esse jogo! Muito droga! Puta que pariu! O Mickey e o Itávio tá passando! Gente, é que a gente sabe que arrumar boy hoje em dia é uma coisa clichê de se falar, mas tá difícil. Sim! Então é melhor você ficar com o Mickey… Criar essa ilusão na sua cabeça. Será que é isso? É melhor você ficar com o Mickey. É que a Xuxa já ficou com o Michael, né, você lembra? Lá tem as chatas das revistas aí. Já, já. Porque a Hebe não pode dar um cilinho, né, ter um romance com o Mickey. Corpialma ainda, né. Corpialma profundo! Deixa a Minnie ver isso! Pois é, né. A Hebe tá sendo muito na talarica no Mickey, né. Deixa a Minnie ver isso. Ai, que delícia! Olha, que delícia! E olha se ela tá passando a mão nele, fazendo tudo… A gente nunca sabe quem que tá por baixo do Mickey, né, gente. Vai saber se não era o boy dela. Às vezes, ela teve um spoiler de quem tá por baixo. É, aí… Isso, tá explicado. Jogão verde, sabe? Mickey, I love you. O Mickey gostou, ele gostou. E ela vai rodar, gente! Olha, brinquedo que gira é um perigo. Eu, gente, eu passo mal falando. Eu não vou em brinquedo que gira muito. O Fih fica aquele nenenzinho, fica enjoadinho, gente. Eu enjoo e não dá, carrossel. E aí, olha a velocidade desse carrossel que é ele, tá? Olha, mó rápido, olha! Olha isso! E cantando parabéns no carrossel. Ai, que chique! Chique, chique! Chique, com férias! Ai, eu amei. E olha, aquelas tias laranjas. Chique. Com bronzeado laranja com a orelha da Mickey. Eu morro de rir, porque todo mundo tá fazendo 80. Imagina, tá fazendo é cinco anos! Tá certo, Hebe, tá certo! Cinco anos! É isso aí. Porque você aguentar… 80 anos, você aguentar girar num brinquedo… Gente, 80… Ela sai tonta daí. Eu diria 80 anos com essa disposição, né, gente. Sim, essa vivacidade, né. É, a Hebe é uma grande expressão pra todos nós. Eu quero ficar assim, 80 anos! Chegar lá e pegar no Mickey, gente. Nossa! Pega no Mickey, né. Cinco aninhos. Tô vivenciando cinco anos. É mentira que eu tô fazendo 80, né, Aria Lou? Isso aí, Hebe. E essas senhoras, elas falam e confirmam com os outros. Né, não sei o que lá. Né, fulano. Aí pegou no braço da outra. Pegou no braço da outra. Da época, ela não tinha vergonha de falar a idade dela, né. É certo! Fala mesmo. Gente, é muito esse preconceito das mulheres não falarem a idade. A Glória Maria não fala até hoje a idade dela. Gente, né… Mas eu acho que vai de cada um. Eu acho uma grande bobagem, gente. Eu acho que você tem que dar o exemplo da sua idade, do que você tá fazendo. Na mão da outra ali, ó, também, a Hebe. Gente, a minha mãe, quando ela vai atravessar a rua comigo… Até hoje, ela pega e faz assim, ó. E elas apertam o pulso da gente. As mães segura, as mães segura. Porque ela tá metendo a minha pressão. Vem, Salomão! Vem, menininha! Vem, menininha! Vem, menina! Nem sabe. Ela tá chamando que ela nem sabe. Ai, pra variar, eu queria brincar. Até perder o fôlego. Olha, quase desmaiada no sol. Calma, Hebe do céu! Tinha que guardar energia… Gente, a Hebe tá passando mal. Ela tá passando mal, ó. Ela tá desmaiada! E o Celso Portioli que foi socorrer ela, que azar. Xiii! Né? Eu queria brincar, até perder o fôlego. Ela tá zoando, ela tá zoando. Mas eu tinha que guardar energia num momento muito especial. Eu quero saber que momento especial é esse, que ela teve que aguardar energia. Porque depois dos pega no Mickey… É, o que que pode ser? O que mais que possa acontecer nessa festa? É um momento único em toda a minha vida. A Renata Sante, com a bandeira, né. Vem só, ver todas as personagens clássicas da Disney juntas. É um desfile de carnaval da Disney, gente. Ai, gente, dessa última vez que nós fomos eu chorei assistindo um pedaço com a minha mãe. A gente conseguiu assistir um show, né. Um show. Passou as princesas, passou a Pequena Sereia… Você chorou tudo. Ai, eu chorei, gente. Porque um dia depois, a gente tinha que voltar. Foi um caos, um caos. Um caos na terra. Se eu tô ouvindo, na verdade, eu fechava o olho, abri o olho, fechava o olho, abri o olho e pensava… Tava cochilando, acordando, cochilando, acordando, né. Bate um soninho, né. Que coisa linda, gente. Aliás, esse é mesmo o nome dessa parada. Celebrate Dreams Come True. Celebrate Dreams Come True. A Disney tem muito esse conceito, né. When Dreams Come True, exato. Virar em realidade! Essa menina tava tentando falar em inglês. Desfilando pelo reino mágico. E aí o câmera fala, agora dá uma risada de vilã, Ébila. Faz uma entonação. Só quem estava lá na principal parada da Disney, adivinha, adivinha? Quem? Eu. Olha! O close! Gente, a Ébila está da bandeira LGBT. Não, primeiro que ela chegou na Disney, ela deve ter feito uma negociação. Olha, eu vou fazer de um tudo aqui nessa caralha. Eu tô com 80 anos, eu vou subir no carro, eu vou abraçar o Mickey. Eu vou pegar no Mickey, tudo! Gente, isso aí, eu nunca vi nenhum brasileiro fazendo. Eu nunca vi, nem a Xuxa fez isso. Pois é, então. Que era ali, né, com os States. Menina! E ela tá com uma… Olha isso! Uma montação da parada da Lorelay! É a própria Lorelay Fox na parada. Daqui a 80 anos, ela vai estar assim. Gente, gente, eu tive a honra de desfilar com eles. Nossa, foi tão emocionante! E será que as pessoas que estavam assistindo pensaram que a Ébila era algum personagem de algum desenho? Será? E estavam tentando… Ai, será que essa é uma fada madrinha da Cinderela? Alguma coisa assim? Se bem que a Ébila participou do Mistério de Figurinha, que é praticamente a nossa Disney, Princesas Disney. Exatamente, né. A releitura da Xuxa, das Princesas Disney. A Xuxa, live action, a Xuxa já fez, ó, faz tempão. De um tudo, de um tudo. Ela é a Cinderela. Foi tão emocionante, aquelas pessoas todas assinando a mãozinha pra mim. E aí você viu, tadinha, ela sentiu que foi pra ela o tchauzinho. Nós tivemos o privilégio de participar, né, da Parada do Orgulho, né, de Chicago. A gente participou da de Nova York, depois da de Chicago. Mas da de Chicago, a gente entrou mesmo no desfile, assim. Tipo a Ébila ali e tal, né. Ninguém conhecia a gente, mas a gente ferveu. Mas as pessoas eram tão legais, né, todas simpáticas. E davam… Cumprimentavam, davam beijos. Ai, eu que queria participar da Parada da Disney em cima do carro, menina. Ai, chama nós, dona Disney. Olha que look impecável. Cabe a Larissa conseguir isso pra gente, tá? Em suas mãos. Aquele povo que nem sabia quem eu era, batendo palma pra mim. Dizendo Happy Birthday. Ah, eu te amo. Happy Birthday, Happy Birthday! Eles sabiam que era o Niver Day, eles sabiam. A sensação que eu estava ali completando 20 anos de idade. Ah, primeiro ela assistiu com cinco, depois com 20… Foi aumentando. E foi aumentando, né. Começou a bater um cansaço. Ai, gente, que fofo. Claro que elas não sabiam quem eu era, mas era o carinho. É sobre isso? O carinho, gente. O amor e o carinho, você não precisa conhecer a pessoa pra respeitar. O que aconteceu com a gente, né. Dependente de você seja. Ai, que fofa! Comecei zoando a Loprana aqui. Já tô emocionada, gente, com a Hebe. Difícil da gente traduzir. Só a gente vendo. Eu vi tudo. Eu vi as crianças, eu vi os adultos. Eu vi as senhorinhas com aquele cabelinho bem branquinho. E a Hebe, com o cabelo loido, incontável, né. Dando beijos, algumas assustadas… Acontece, Hebe. Acontece. Assim, assustada, com o quê? Por que ele tá sendo tão parabenizado, tão aplaudida? Os haters… Por quê? Ela é a Hebe Camargo, gente. Ela é a rainha do Brasil, tá? É por causa disso. É por causa disso. Não fiquem preocupadinhas por não saber, porque eu também não sabia. Por quê tanto aplauso? Por quê tanto carinho? Mas olha, esse vai ser o momento que jamais eu vou esquecer. Aí você vê que quando a Hebe fala do coração dela, não fica aquele texto tosco que deram pra ela. É, não. Ela falou do coração dela, essa mensagem. Ela é muito autêntica, a Hebe, né. Muito autêntica, eu amei. Me sai com emoção, né. E eu fotografei tudo aqui, na minha cabeça e aqui no meu coração. Na cara das pessoas que ficam só filmando as coisas, hein. Tá vendo, gente? Ela fotografou na cabeça dela e no coração. Precisamos viver o momento, gente. É importante tirar umas fotos, é importante filmar um pouquinho. É, mas é um vlog pra vocês, né. É o nosso trabalho. Você acha que a Hebe só fez isso o dia inteiro? Não, foi muito mais coisa, mas ela filmou só algumas coisas. Exatamente. Os momentos de intimidade dela com o Mickey, ela não foi muito prazo, sabe? Ela não precisa expor, eu acho, sabe. Eu acho que a Hebe só fez isso. Amanheceu. Vamos tocar para a Hebe chegar. Olha, olha o câmera… Olha o tanto demais que tá entrando no parque. Gente, olha… Será que ela fechou o parque? Eu acho que esses são os convidados dela, nessa escadaria. São os convidados dela, chegando pra uma noite de comemoração. Deve que acelerar, porque é tanta gente. Olha, olha… Olha os Hobbies e Babies! Olha isso, gente! E o Celso Cortioli. Tá muito engraçado, tá todo engravatado na Disney. Todo mundo olha… É, você foi com essa roupa porque você quis. Exatamente. Tanto look de princesa de Mickey aí pra você comprar… Nossa, eu estaria de princesa do PKB. Aniversário da minha amiga na Disney. Óbvio! No mínimo, tá de Cruella, né, gente? Parece um novo filme da Disney, mas tá divertido. Olha a Hebe! Chique! Olha, ó… Um chocalhinho! Ai, que rainha! Nossa, ela tocou o terror na Disney, hein. Ela chegou com o chocalhinho já. Ela tocou o terror, gente. É, a gente chegando nos lugares com o chocalhinho com o chocalhinho. E aí todo mundo, ela deu chocalhinho pra todo mundo. Gente, aqueles do Chaves, aquele trégua que vocês viram assim. Que gira! Nossa, eu tinha visto isso. Eu nem sabia que na Disney tinha isso também. E sempre encher na cara, com a champanha. Sempre uma tacinha, né. Uma tacinha. Só pra beber e morar, né, com os amigos. Ó, ó. Nossa, isso é uma garrafona, um galão. Mas isso aqui é água, gente, ó. Eeeeeeeeee! No pavilhão da Itália, assistimos a um espetáculo fascinante e inesquecível. Ai, que chique! Com fogos de artifício, laser e águas dançantes ao ar… Gente, não dá pra gente acreditar que eles estão fazendo a grande fazer… Tudo, olha. Estudiram tudo ali, já. Corre, Kaeb, daí! É memorável. Olha… O negação, parece que tinha alguém, você viu? Você viu? Mas não! Era o bolo dela! É escrito Web, com letras de glitter, né, meninas. Um clássico, um chapéuzinho no mico, com laços. Ah, ela alugou um salão na Disney pra fazer a festa dela, será? Acho que devem ter espaços pra você fazer a festa lá dentro, deve ter sido isso. Achei muito chique. Pessoas que, por favor, me acompanhem em receber a nossa convidada de honra… Chamou Dom Pedro pra fazer o cerimonialista, né, gente. Chique! Camargo! Cadê Camargo? E a Hebe, pra quem não sabe, ela é minha tia, tá? Eu sou Eduardo Camargo, Hebe Camargo… Tem um parentesco, né. Os Camargo. Os Camargo. Os Hebe de Camargo também. Ela só não foi convidada, né. Eu sou um parente mais distante, assim. Chique! Chegou o filho dela, né. Que belíssimo! E ela finge surpresa, mas ela já sabia que tava todo mundo vai esperando ela. É pra não ser deselegante, né. É uma coisa de diva, né. Tem que saber, né… Se posicionar. Isso, isso. Passadinho, passadinho. Passada, passada. E ela faz o que? Ela para, ela costa até… Que linda! Ela tá entregando depressão, ela tá entregando ali atrás. É, deu alguma coisa errada ali, gente. Os fotógrafos foram tudo… Alguma coisa errada. Ah, ela tá emocionada. Ah, ela tá emocionada. Ah, também, gente. 80 anos na Disney, até eu ia entrar chorando. Você já ia entrar chorando? Ah, eu já ia entrar chorando. Tá ficando isso aqui, todo mundo aqui aplaudindo, né. Ela merece! Ela merece! Faltou alguém puxando esse coro aí. Eu achei que faltou, achei que faltou. Cabe a nós. Ébi! 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 Leina, Leina, ela não borrou a mente, ó. Não borrou. Só segurou aqui, assim. A Tauzana Avon, né. A Tauzana Avon. Só segurou aqui, assim. Só segurou aqui pra prender, arriscar um negócio ali. A senhora… Acabaram as minhas palavras. Peraí, eu não entendi. Falou tanto que acabou as palavras. Mas é mó vlogão aí pra vocês, né? Tá cansada, ébi. Tá cansada, ébi. E rindo. E eles dão o microfone… Ela não quer falar. Eles estão dando o microfone na mão dela. Ah, mas ela vai falar. Tem certeza que a gente tá falando… Conteúdo, criadora de conteúdo. Eu não posso falar pra você, não sei o que vocês fizeram com isso. Ela não sabia dessa cerimônia. Ela não sabia, não. Dessa conversação, né. Ébi, eu te amo! 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 Tá vendo pra cantar em aniversário. Em aniversário, em plateias dos programas do SBT. E aí vira um misto, né, de pessoas com roupas da Disney. Com pessoas com roupas comuns, assim. É um grande conto de fadas. Ela estava vendo contos de fadas dela, a Ébi, nesse momento. Ébi, eu te amo! Ébi, eu te amo! Engraçado que… Não tem o que falar. É engraçado que… Pegou o microfone, ela já vai… Você acha que ela vai perder a chance de dar um close? Tem que dar, né? Eu devia estar acostumada, porque eu trato muito com o público. Então, já devia realmente ter um pouco de experiência de manifestações, porque… Modesta, assim, ela tá falando que ela tem muita experiência que ela não devia estar acostumada… Mexendo no lencinho dela… Ela tá emocionada, gente. Faltou-lhe palavras, a Hebe Camargo. Já recebi algumas no meu país, mas não sei… Estando lá, é muito diferente. Hoje foi um diazinho somerando na minha vida. E ela tá cansada, ela fez o que fez… Ela vai virar a noite dançando aí ainda. Nossa, vai! Vamos expulsá-la da Disney, que ela não vai embora. Tudo que aconteceu, tudo que eu vivenciei hoje, foi inusitado. E vocês que também estão em casa, tenho certeza… De que eu cheguei eternamente grata por todas as manifestações. As lembranças, as brincadeiras. As iluminárias com o meu nome… Iluminárias com o nome dela. Coisas específicas. Olha, gente! Coisas específicas. Vocês vão estar sempre acendendo e falando. Mas sempre acendendo. Mais acendendo do que falando. É isso, ela quis fazer o mal. Ah, mais acendendo do que apagando. Mais uma vez, eu quero agradecer por essa espetacular manifestação de amor. Ah, vocês estão gritando e… Parece uma cena de filme, né? Parece. É uma cena que tá todo mundo no hall, no baile… Sim, todo filme da Disney é um rolê assim, né. Todo mundo olhando… Aí ele faz uma magia e vira um dragão. Isso! E vai embora, e vai embora, e vai embora. Só faltou isso acontecer com a Eve também. Se eu soubesse que ia ser assim, tão lindo… Eu já teria feito 80 anos mais tempo. Que termina com uma piada, rainha. É o timing, né, gente. É o timing, né, aplausos. Ai, mas que delícia fazer 80 anos assim mesmo, né. Gente… Isso depende de onde você esteja, né. A Eve estaria aproveitando, estando na Disney ou no Brasil. É claro que você é emocionoso. Aqui no Brasil, ela já fez cinco festas, ela teve que fazer uma coisa diferente. Ela já fez um monte de festa no Brasil também. Ai, mas você vê, ó… Uma festa muito fofa. Nossa, a gente nunca analisou uma festa assim, bem diferenciada essa, né. Muito mais temática. Eu fiquei emocionada, gente. Eu sinto muita saudade de ver a Eve na TV. Faz falta, né. Ai, faz muita falta. Uma das grandes apresentadoras aí, né, do Brasil, né. E sempre maravilhosa, incrível. E você aí de casa, já deixou o like nesse vídeo? Poxa, a gente se inscreve aqui no canal, a gente analisou várias festas antigas aqui. Por falta de festas novas, né, podemos trazer mais festas a vocês. Comenta bastante aqui qual a sugestão de festa vocês querem. A gente pode ler as sugestões do público. Vamos deixar um comentário fixado aqui pra vocês comentarem qual festa. Tem tanta coisa, ó. Tem casamento… Festa… Casamento e festa. E cabe a Larissa Manoela fazer os seus 80 anos na Disney. Tem que levar a gente, igual a Hebe levou todo mundo. Será que a gente vai estar vivos quando a Larissa Manoela fizer os 80 anos? Ai, em nome de Jesus! Ai, Fih, pelo amor de Deus! Meu Deus! Pobreza pega!